Olá, mundo! Uuuuh! Deixa eu te falar, tá um sol, um calor e aí do nada, pá! Eu meto uma brusa de tricô, crochê, sei lá o que é isso, de manga comprida, misericórdia. Gente, eu realmente não entendo o meu cerebelo que se passa aqui na minha cabeça, mas tamo aqui. Deixa eu te falar, hoje eu decidi gravar esse vídeo de uma forma super descontraída, sem produção, sem os track-tech dos meus equipamentos de iluminação. Sabe quando tu chega com a tua amiga e aí tu senta com ela, conversa e mostra as compras de desejo que tu mais queria naquele momento e tu vai lá e compartilha com ela? Exatamente. A minha ideia pro vídeo de hoje é tu sentar aqui do meu lado e eu vou te mostrando as coisas que eu tava com muita, muita vontade de comprar, de ter, de pegar, de tocar. E aí eu vou mostrar pra ti. Sem produção, de uma forma super descontraída, espero que tu goste. Eu ia deixar pra mostrar pra vocês mais pra frente, só que aí eu pensei, tá, semana que vem eu já vou viajar, né, que já é Natal. Vocês sabem que eu passo Natal lá em Macapá City com a minha família. Aí eu pensei, gente, eu não vou aguentar até semana da outra, da outra semana pra mostrar pro pessoal. Não, eu já vou logo juntar tudo e mostrar, compartilhar contigo. Gente, é a aleatoriedade da aleatoriedade, tá? Tu vai ver eu mostrando X coisa. De um lado, pá, eu já mudo pra outro assunto. Nada a ver que não tem nenhuma, é... como é que se diz? Nenhuma ligação, uma coisa com a outra. Não esquece de você se inscrever no canal, tá? Se você chegou agora, seja muito bem-vindo-se ou bem-vinda-se. Vamos rumo aos 3 milhões da mana. E não repara, ó, que as crianças... As crianças tão gritando, minha gente. De novo, dá um certo horário. Aí ele sai, vamos brincar aí no prédio e pronto. Aí começa a gritaria. Só tu não repara não, tá? Vou gravar o vídeo assim mesmo. Vou tentar falar um pouquinho mais alto do que os gritos das crianças. Cês não imaginam onde que eu coloquei vocês, ó. Pendurado aqui em cima do meu, da minha coberta, da minha manta, do meu edredor. Então faz favor de não te mexer daí, tá? Fica paralisado. Tá, gente do céu, misericórdia. Ó, por onde que eu começo? Eu não sei. O primeiro item, meu sonho de consumo, era o quê? Não ri. Não ri do... Ai, gente, eu queria muito. Era meu sonho ter esse negócio. Cês vão ouvir o vídeo inteiro e eu falar que é meu sonho. Porque, na verdade, tudo que tá aqui era realmente o meu sonho ter. Tocar, pegar, enfim. Sabe, olhar de perto e essa escova polvo. Que, olha, há muito tempo... Na verdade, não há muito tempo. Mas um certo tempo atrás tava super em alta. E só agora eu consegui ter a minha. Ó, eu sei que... Uh, já viu todo mundo com essa escova. Eu sei. Eu sou a última T. Mas é que... Ai, gente. Olha, ele é macio. Passada. Aí ela vai... Ai, a minha é dura. Olha. Não era pra ser assim. Era? Será que eu comprei falsificado? Gente do céu. Olha. Do pessoal que eu vi, eles faziam assim, ó. Aí a escova balançava de um lado pro outro. Ai, meu Deus. Misericórdia. Aí vem com esse negócio aqui, ó. E aí tu encaixa aqui pra abrir essa escova. Eu quero muito testar ela quando eu for finalizar meu cabelo. Porque ela... Tá vendo que ela tem esses negócios assim, ó. E aí ela divide o cabelo certinho na hora de você finalizar o cabelo. Aí eu não tô conseguindo colocar isso. Mas aí tu encaixa aqui. Eu acho que ele abre, né? Isso aqui. Pra deixar aberta ela. Mas eu tô achando muito esquisito. Não era pra ela ser dura assim. Alguém tem essa escova polvo? Se tu tiver, deixa aí nos comentários se a tua é desse jeito. Gente, não é possível. Será? Eu comprei falsiane e eu nem, nem vi que era falsiane. Agora que eu tô vendo que é falsiane. Olha, eu vi que em alguns lugares ela tava o preço muito elevado, absurdo lá em cima. E eu peguei mais baratinho. Não sei se foi isso. Ai, eu comprei no shopping. Tá, isso aqui. Preciso testar e ver o jeito que coloca isso aqui nela. Ah, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Vou aproveitar que a gente tá nesse negócio de cabelo. Ó, isso aqui, minha gente. Baby hairs. Sim. Uma escova. Pra fazer meus baby... Olha, eu tô pegando aqui junto contigo pela primeira vez. Eita, parece um negócio assim meio duro, né? Estão vendo daí? Aí tu puxa teus baby hairs. E aí tu pega essa escova aqui também. Ah, ganhei a testa. Aí tu com cuidado, né? Vem e puxa. Assim, tinha vários modelos. E aí eu comprei esse daqui. Tinha uma ponta finíssima que eu deveria ter que comprar. Mas aí eu não comprei. Resolvi só comprar um desse jeito, ó. Também na Shopee. Tá vendo? A cor é muito, muito bonita. E é isso. Vou testar também pra fazer baby hairs. Olha, eu preciso te mostrar essa caixa que chegou aqui. Minhas últimas aquisições. Olha, veio. O que que é isso? Ah, é uma bolsa. Pera, deixa eu abrir aqui. A gente do céu não consegue abrir nada. Os paquets da fita. Ó, veio de brinde uma sacola da Catherine Hill. Beauty is an attitude. O que que significa? Beleza? É a sua atitude? Eu não sei. Mas olha, bonita, né? Pra fazer... Levar as compras do mês pra casa. Engraçado é que eles sempre mandam as compras desse negócio que parece muito aquele salgadinho, sabe? Que eles... Ah, é ruim. Por favor, não façam isso em casa. Tá, deixa eu te mostrar aqui as coisas que eu comprei, ó. A da coleção da Pri, eu tinha muita, muita vontade, vinha namorando esses produtos. Principalmente os dois últimos, que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o último lançamento dela, que é o pó. É Angel Powder PL, que é a Priscila Lessa. É engraçado falar Priscila Lessa, porque eu conheço por Pri Lessa, a maquiadora. Ó, fechadinho, lacradinho. Preciso testar ainda. Esse aqui é na cor A3, que é a cor mais clara. Aí ela tampa um pouco ruim de fechar. Pronto, ó. Aí agora esses dois. Entraram na promoção. Eu ficava de olho e sempre entrava no site pra ver, meu Deus do céu. Aquela coisa, aquela paixão, tarará. Aí entrou na promoção. E o que eu fiz? Corri pra pedir, ó. Angel Wings. É o Wings que fala? Também é coleção da Pri. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionada com as embalagens, tá? Que eu esperava, não sei, ou algo assim de outro mundo. Ah, não, olha. É papelão isso? Aí vem com um imã assim, ó, que ele fecha sozinho, ó. Vai, mano. Aí vem os produtos aqui, ó. Aqui tá escrito o máximo de efeito com o mínimo de produto. Aí o P e o L inicial da Pri Lessa. Aí vem aqui os dois blushes, ó. Eu confesso pra vocês que eu achava que era muito maior. Mas não, olha, é bem pequenininho. E aqui em cima vem escrito que eu acabei de ler pra vocês. Aqui os dois blushes. Ai, gente, eu sou muito, muito assim. A paleta tem blush com brilho? Quero. Aí esse aqui eu confesso que chamou muito mais a minha atenção, tá? Do que esse outro. Aí outra paleta também dela. Essa daqui é de... Ah! Iluminadores! Vocês já devem ter visto por aí pelos Instagram da vida. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Também vem escrito a mesma coisa. E aqui, ó. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Eu tô louca pra passar o dedo e esfregar aqui na paleta. Pra gente ver qual que é a pigmentação. Se é boa, se não é. Mas olha, o tom que mais me chama a atenção. Esse tom aqui, ó. Esse aqui também, mas esse aqui com brilho. Esses dois, creio eu, de que vão ficar escuros pra mim. Mas esses três aqui, meu amor. É uma paleta cara. Eu acho cara, tá? Tanto a de blush quanto a de iluminador. E mesmo com... É... Descontei lá, ficou cara. Mas eu comprei. Eu queria muito, realmente. Há muito tempo, desde que ela lançou. E é isso. Tá aqui, ó. Aí, do nada... Eu falei pra vocês que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Gente, é um sonho. Ok? E os cintos que o pessoal usa. Olha, esse aqui, por exemplo. Tu já deve ter visto por aí. A argolinha aqui, ó. Tarará. E eu preciso... Gente, eu não imaginava que era grosso. Eu juro pra ti, não. Não imaginava. Por isso que era finíssimo. Mas ele é bem grosso, ó. Sério. Também não usei nada. Nada, absolutamente nada. E aí, é uma luta pra saber como é que põe isso. Pra parecer... Gente do céu, eu não sei lidar. Eu não sou de usar cinto. Na verdade, eu nem uso. Acho que foram... É... Foram poucas as vezes que eu realmente comprei cinto, assim, sabe? E eu tô com muita cal... Muita. Não muita. Tá? Algumas calças que ficaram... Eu preciso mandar ajustar na cintura. E eu pensei... Tá, enquanto eu não mando ajustar, o que é que eu vou fazer? Comprar um cinto pra usar. E aí, foi essa a minha ideia. Ó, tem esse preto aqui, que eu mostrei pra vocês. E tem esse marronzinho. Ah, eu... Eu confesso que eu... Sei lá. Eu fiquei um pouco decepcionada, talvez, com a qualidade. Mas também, coberto shopping. Mas tem muita coisa boa lá. Basta a gente analisar direitinho. Ó, esse aqui, ele veio todo marcado. Acho que por ele ter... A loja ter mandado assim, todo dobradinho. Ele acabou, ó... Meio que quebrando, digamos. Ó, tu tá vendo? Ó, aqui. Aqui. Ó. Não seria o melhor jeito de mandar um cinto, acredito eu, de estudo dobrado, assim. Deve ter outra forma, né? Pra ele não quebrar. Mas o meu, infelizmente, ó. Veio todo machucado. Mas tá aqui. O marrom. E ele é mais simples, ó. A argola... A argola não. O fecho dele, ó. Desse jeito dourado também, igual o outro. É isso. Preciso experimentar, sabia? Pra ver se dá na minha cinta. Gente, eu acho que eu vou ter que torar esse cinto aqui no meio, ó. E pegar essa parte que sobrou e fazer o meu cinto. Eu também não é pra tanto. Mas acredito eu de que eu vou ter esse... Ai, que calor, misericórdia. Acredito eu de que eu vou ter que ir fazer mais puro, sim, ó. Mais puro pra cá, pra poder caber. Enfim, vou experimentar depois. Ah, esse aqui, olha. Deixa eu te mostrar. Tá embalado ainda. Olha, sou muito, muito maravilhosa. Eu guardo tudo pra abrir junto. Gente, veio brinde. E o pirulito aqui. E a gente, o pirulito. Ah, não. Fizem que era o pirulito. Não é, a gente, o pirulito. Mas, ó. Deixa eu tirar aqui da sacola pra te mostrar. Ai, eu via muito... O que é que eu vejo que usa muito, muito essa esponja alguém? Que eu não tô lembrando quem que é agora pra falar pra ti. Meu Deus, que perfeição. Eita, ambulância. Oi, caixa bonito no dedo. Ai, ó. Dá pra usar até como um anel. Ó, esponja da Florenza. Meu Deus, ela é muito macia pra aplicar pó. Pega o pó e aplica... Gente, pera. Deixa eu colocar dois dedos. Ai, dois dedos. Fica melhor. Porque um, meu dedo é de mais pouco. Aí fica frouxo, ó. Melhor com dois. Encaixou dois dedos aqui. Pronto. Ai, gente do céu. Vai ser top pra aplicar pó. Tem, se não me engano, tamanho médio e tamanho grande. Eu não sei que tamanho que é esse aqui. Se é o grande ou se é o médio. Mas tá aqui. Acredito que seja o médio. Porque a grande era muito grande, talvez. Mas tá aqui. Quero muito, muito testar essa esponja. E aí, o que que veio de brinde? Ai, veio uma esponja. E um pincel. Pincelzinho pra aplicar sombra. Ai, uma esponjinha, ó. Que também dá pra usar pra esse efeito. Ai, uma coisa que eu via o polvo muito, muito assim, usando. E tarai, eu ficava, gente do céu, preciso. Preciso ou não preciso? Mas quero. Que é o quê? Esse óleo de... Oxi! O óleo de coco em pedrou. E a gente não tá líquido. E eu pensei que era líquido. Agora que eu tô pegando... Ui, tá durão. Eita, será que... Será que ia mandar errado? Ó, essa embalagem, não sei se vocês já viram. Gente, é... Ah, não sei nem o que dizer. Só senti. Praticidade. Porque sabe quando a gente compra óleo de coco? Normalmente vem vidro. Ai, tu quer fazer tomectação, tarará, passar no cabelo. E aí, meleca tudo. Vaza tudo, óleo pra tudo quanto é lado. Isso daqui, praticidade. Porque já vem aqui, olha, com a tampinha. Que você só abre. Coloca um pouco de óleo na tua mão. E fecha. E pronto. Não faz sujeira, não faz meleca. E aí, quando eu via o pessoal usando pra fazer uma equitação, principalmente capilar. Eu queria, era meu sonho. Não tem... Ai, do nada. Eu sei, do nada. Eu vou de cinto pra óleo de coco. Mas esse aqui, ó. Extra virgem extrato da polpa do coco. Dessa marca aqui. Que era sempre a que eu comprava. É aqueles vidrões pra fazer uma equitação. E eu fiquei curiosa agora. Quem sabe me dizer por que ele tá assim duro? Será que ele passou da validade? Pera, validade 17 do 8 de 2022. Mesma coisa isso aqui. Mesma coisa. Então, não. Não passou da validade. Ele realmente tá nesse estado. Eu realmente comprei achando que ele vinha já no estado líquido. Mar, não. Ele vem assim, desse jeito. Tudo bem. A gente faz o quê? Esquenta na mão e passa no cabelo. Eu acho que é isso. Mar tá aqui, ó. Bonito. Ah, contém 100ml cada, tá? E eu comprei dois pacotinhos. As coisas mais aleatórias. Tu só vê aqui. Eu tinha uma esponja dessa. Sabe essas esponjas luva? Passa pra esfoliar e arranca as pereba tudo do corpo. A pele morta. Faz aquela esfoliação exatamente. Eu comprei essa daqui. Ai, que bonita. Olha. Minha mão cabe aqui. Glória a Jesus. Olha, vou colocar aqui pra te ver. Gente, tu provavelmente já deve ter visto... Ai, é áspero. Oi. Tu já deve ter visto por aí. Olha, essa mão... É luva, né? É uma luva esfoliadora. Passa assim, ó. Tu coloca o esfoliante aqui. Quando tu estiver tomando banho. Aí tu passa assim, esfoliando. Ai, que delícia. Tu mesma ou a tua própria mão esfolia, sabe? Perfeição. Ai, sério, gente. Tudo pra mim, ó. A minha não sei que fim deu. Na mudança, ela voou pra algum lugar. Não sei pra onde ela foi. Que isso? Oxi. Eu compro as coisas que eu nem lembro. Mas tá aqui. Uma toalha, uma flanela de micros fribas. É isso. Nossa. Ai. Tá com cheiro estranho, sufocante. Eita, o que é isso? Fiquei até assim, ó. Ai, gente. As coisas mais aleatórias. Tu só vê por aqui, tu sabe, né? Meu Deus do céu. Tô olhando pra cá e eu tô vendo, assim, que a gente vai, sabe? De um nível de cabelo. Tô falando de cabelo. Do nada a gente vai pra cinta. Do nada maquilagem. Do nada uma luva esfoliadora. Mas minhas compras aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato mais contraído. Que eu sento aqui na cama mesmo. Mostro tudo pra ti. Converso contigo. Pergunta a tua opinião. E aí, eu quero saber aí nos comentários. Quero que tu me responda tudo que eu te perguntei. Eu não lembro agora quais foram as coisas que eu te perguntei. Mas perguntei. E aí, eu quero saber de ti. Deixa aí nos comentários. A resposta, tá? Se eu não perguntei nada, eu quero saber como é que tu estás. Comenta aí. Mano, eu tô bem. Mano, eu não tô bem. E aí, tu me conta tudo que tá acontecendo. Que eu quero saber. Os comentários estão abertos aí pra te desabafar, fofocar. Fofocar. Conta alguma fofoca. Se tiver algum porradal por aí, me conta aqui embaixo. Que eu quero muito saber. E ó, minha gente, tem dois vídeos aqui do lado pra você assistir. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Arroba Jéssica, eu tô te esperando por lá. E se tu gostou desse formato mais contraído. Eu sento aqui, converso contigo e mostro tudo. Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Beijo pra tu. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!